Tomamos o golo, estávamos melhor no jogo, DP depois, palhaço, né? O que mais deixar ele? Normalmente chega um tempo quando empatamos o jogo, pressionando em cima, próximo de fazer o gol da virada. Um erro nosso, saindo para o jogo, perdemos a bola, tivemos que ter um pouco mais de calma para virar o jogo, abrir o time deles. Contra-ataque, sofremos um gol. E aí lutamos, tentamos, mas o gol não saiu, infelizmente. O Fluminense acho que mereceu um estado melhor. Tchau, tchau.